Marcos Mion e a youtuber Maria Cavalcante, foto, divulgação, o apresentador Marcos Mion se prepara para embarcar em um novo desafio de sua carreira, apresentar o segundo maior reality. Confinamento do Brasil, a fazenda, ele substitui Roberto Justus, que deixou a Record após apresentar duas temporadas da atração, mas muito antes de ser escalado para o programa, Mion fez bastante sucesso reagindo a vídeos na MTV com o programa Piores Clipes, foi uma espécie de antecipação do que hoje é bastante comum no YouTube pelo nome de React Mion, que reviveu o quadro com o Vale a Pena Ver Direito no Legendários da Record, e hoje faz o mesmo em seu canal no YouTube, contou em entrevista ao canal Maia Maria que a ideia mudou a sua vida, roupa usada por Anitta em premiação, causa na internet, e divide opiniões, veja, a sacada do meu canal foi isso, eu, vou voltar a fazer os reacts, e o legal é ver que mesmo a molecada, que não assistia na época, o Piores Clipes, a molecada pira e dar muita risada, eu faço isso desde que eu comecei a minha carreira, dizem que na vida, você só tem uma ideia original, essa foi a minha ideia original, e eu pago, almoço e crio meus filhos com ela até hoje, Mion também falou sobre o Legendários, que foi cancelado pela Record, ele destacou o tempo de temporadas do programa, o Legendários, foi um projeto muito legal, um projeto autoral que ficou no ar oito anos, foi, o maior tempo que eu fiquei com um só programa, destacou-me o celebra comando de, a Fazenda conforme informamos, a Record, após dispensar Roberto Justus, definiu o novo apresentador de, a Fazenda, havia uma grande dúvida em relação a dois nomes, Marcos Mion e Gugu, Liberato, no entanto, o primeiro acabou levando a melhor na disputa e ficou com o, cargo de apresentador de um dos principais realities do país, pesou a favor de Mion, o fato de ter perdido seus dois, o Legendários e a Casa, e de, ter ficado sem função na emissora, Gugu por sua vez, foi nomeado como novo apresentador, do Power Couple e irá comandar um novo reality em breve, nesta quarta-feira, 16.000, usou as redes sociais para celebrar a oportunidade de comandar a Fazenda, o apresentador compartilhou, uma imagem com o logotipo do reality e usou a hashtag feliz, muitos seguidores comemoram, a notícia, houve até quem fizesse piada com saída de Justus, criticado pelo seu estilo robótico, desde que assumiu o programa, e outros que pediram, imparcialidade, a Mion, uma vez, que o antigo apresentador também era criticado por demonstrar suposta preferência por alguns participantes, um seguidor lembrou de quando o Mion comandava o quadro Vale a Pena Ver Direito, no Legendários, onde chegava a analisar as edições de A Fazenda e brincava pedindo para um dia apresentar, o reality, Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo, siga o TVF OCO, no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.